O nosso comando geral pela FM o dia e o dia TV canais vinte e três ponto um e vinte e três ponto dois a gente já volta já dando uma dica especial para você e quer ter um ganho a mais hoje para já dar aquela aproveitada durante o final de semana. De quem que eu tô falando? Eu tô falando do Bolão da Sorte.com porque é uma casa de apostas online onde você pode fazer suas apostas no futebol, no basquete, no BBB, enfim, nas lutas de MMA e tem um cassino online, são aí mais de oito anos de tradição no Brasil, de muita credibilidade para você. Então eu falo do Bolão da Sorte.com. Vamos acompanhar, Fabrício. Conhece o Bolão da Sorte.com? É uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São oito anos no mercado e uma plataforma online com várias modalidades de esportes, futebol, luta, basquete e muito mais. Aproveite também os variados minigames. Ah, depósitos e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse. Bolão da Sorte.com Bolão da Sorte.com Com todo mundo joga, né? E nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios, a comunidade católica Shalom realiza no período de sete a nove de abril, né? Aí o seu retiro, né? Que tem um tema, Cristo humilhou-se e foi exaltado. A comunidade convida a todos a participarem e fazerem aí memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estamos aqui recebendo em nossos estúdios o Felipe Diniz, que é aí o consagrado da comunidade Vida do Shalom e vai nos apresentar aí essa programação, né? Com esse tema específico do evento a ser realizado no auditório do Tribunal de Justiça do Piauí. Felipe, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse dia pra falar, na verdade, desse grande retiro para os cristãos, que é esse retiro de Semana Santa. Eliezer, Chico Gomes, fique à vontade, vamos aqui conversar. O que vem a ser, então, portanto, o Felipe, a comunidade Shalom? Explica um pouco pra gente. A comunidade Shalom, ela nasce em 1980, com a visita do Papa João Paulo II ao Brasil. O nosso fundador, um jovem de 18 anos, Moisés, ele traz um convite, recebe um convite a ser bispo de Fortaleza para presentear o Papa João Paulo II em nome de todos os jovens de Fortaleza. E ele pergunta ao bispo, mas que presente eu posso dar ao Papa? Nunca pensei que eu poderia ter essa oportunidade, né? E aí o bispo diz, se coloque em oração e veja o que Deus quer que você pode presentear o Papa. E aí Moisés se coloca em oração, né? Levando a sério aquele pedido do bispo e entende que Deus pede, na verdade, não um presente qualquer, mas Deus pede a vida dele em favor da humanidade, em favor dos jovens que estavam distantes de Cristo e distantes da igreja. Então ele prepara uma carta para o Papa, dizendo que deseja empenhar a vida dele, empregar a vida dele em favor do evangelho, em favor da igreja, né? E aí surge essa primeira experiência. O Papa recebe a carta dele, o abençoa, e ele ficou, mas o que eu posso fazer de concreto agora, né? Pela igreja, pelos jovens. Dois anos depois vem a inspiração, em 1982. No dia 9 de julho, os Moisés e alguns jovens que eles estavam frequentando, grupos de jovens já da igreja, de fundar uma lanchonete para evangelizar. Porque ele pensava, se a gente abrir um grupo de oração, talvez os jovens já não queiram mais vir para um grupo de oração. Mas ninguém vai recusar um convite a comer um hambúrguer, a comer uma pizza, né? Então foi aberta a lanchonete Xalão, de 9 de julho de 1982. E assim começou a experiência do Xalão, porque eram ali jovens que serviam. Essa lanchonete foi aberta onde? Em Fortaleza. Em Fortaleza. Na aldeota. E os jovens, o nome dos hambúrgueres, dos sanduíches, era Récid. Nomes que representavam alguma coisa da Bíblia ou da misericórdia de Deus. E os jovens chegavam e falavam, mas que sanduíche é esse? Récid. E aquelas pessoas que queriam ter aquela experiência ali, de serviço, iam dizendo Récid e a misericórdia de Deus. E claro, serviam o hambúrguer. E no fundo da lanchonete tinha um espaço para oração, né? Uma capela onde os jovens que queriam ter um aprofundamento maior do que aquele primeiro contato eram encaminhados e tinham toda aquela experiência, oração, aconselhamento. E assim foram vindo jovens, crianças, famílias, enfim. Daí surgiu a comunidade. Hoje estão em mais de 30 países, né? No mundo inteiro. Aqui no Piauí estamos em Picos, Teresina, Parnaíba, Pedro II. A sede aqui onde é? A sede é em Fortaleza. A sede é em Fortaleza. A sede é a comunidade em Fortaleza. No caso aí, a comunidade de Xalão tornou-se um braço da Igreja Católica, né? Exatamente. A comunidade faz parte, né? É uma comunidade que serve a Igreja, está a serviço como qualquer outro carisma. Por exemplo, os franciscanos. É um serviço específico na Igreja, né? A Canção Nova. E aí vai outros institutos da Igreja, né? Então, para explicar melhor, o representante da comunidade de Xalão exerce um cargo dentro da Igreja Católica, é isso? Exatamente. É um serviço. É um grupo. É um grupo ligado. Os evangélicos chamam de células, né? Poderia ser um grupo organizado com o trabalho dentro da instituição. É, nós somos uma comunidade de serviço à Igreja, né? Nós somos um carisma específico de serviço à Igreja. Dentro do movimento da renovação carismática ou mais na ala conservadora da Igreja Católica? Não, não se trata de conservadorismo ou liberalismo, enfim. Realmente, nós somos o... A Igreja, ela nasce do Evangelho, né? Da pessoa de Jesus Cristo e daí todas as suas ramificações. Então, nós não nos nomeamos como tradicionalistas ou, enfim, nenhuma ala desse tipo. Realmente, como uma comunidade cristã que está evangelizando. E aberta a amparar tudo. E aberta a serviço da necessidade da Igreja, por exemplo. É um trabalho que agrega, né? Agrega mais exatamente no conceito de evangelização do ser humano. Exatamente. Porque existe essa... A essência da comunidade é, de fato, o anúncio do Evangelho. E aí, em algumas situações, por exemplo, na ilha de Marajó, no Pará, nós estamos a serviço de pessoas que estão em situação muito desafiante financeiramente. Um trabalho social, no caso. Um trabalho social. Mas dentro, especificamente dentro do Evangelho. Não somente eu vou aqui servir um sopão ou um pão e tchau, até amanhã. Mas o compromisso com aquela pessoa. De inseri-lo na sociedade, de colocá-lo para conhecer o Evangelho. De impregnar a vida de Cristo, a dignidade de Cristo. Porque eu dou o pão e daqui a pouco ele está com fome. É verdade. Então, muito mais que isso é preciso ser feito, né? Em outras realidades, a gente está para serviço dos jovens. Em outras realidades, de construtores da sociedade. E aí vai. A comunidade tem um amplo e vasto caminho. Como, por exemplo, temos padres, mais de 50 padres na comunidade. Muitos seminaristas. Temos jovens que estão aí a serviço da igreja, né? Onde você imaginar fazendo o tipo de... Nós temos TV, nós temos rádios. Então, a comunidade tem realmente um amplo trabalho, né? Não existe uma sede aqui em Teresina. E para eventos como esse, como o Retiro de Semana Santa, são feitos essas, digamos assim, locações. Então, e pelo que a gente viu aqui, né? Ela é aberta à comunidade, como se fosse chegar lá na lanchonete, comer o sanduíche. Enfim, como é que a pessoa que, digamos, hoje... Um exemplo, eu não vou viajar, não tenho nenhum convite, né? Existem muitas pessoas assim, que não vão a nenhum lugar, que não tem um convite, que gostariam, né? De participar do Retiro. Então, é aberta à comunidade? Como é que é esse Retiro? Sim, a comunidade, ela... Aqui, na Manoel Nogueira Lima, é a sede, vamos dizer assim, da missão aqui em Teresina, né? Que está a serviço de toda a diocese. Certo. A arquidiocese, né? Então, estamos ali no Jockey. E é uma casa aberta. Essa casa funciona por 24 horas. Certo. Nós temos uma capela com o Santíssimo Sacramento, que pode qualquer pessoa, que bater na telha, eu gostaria de ter esse encontro com Deus. A capela vai estar aberta para essa pessoa, né? Qualquer hora do dia. E o funcionamento ordinário de trabalhos como lanchonete, a nossa lanchonete que continua, né? A livraria que serve... Gostei da paz do sanduíche. Que serve a artigos religiosos, né? Grupo de oração, oração e aconselhamento. Os serviços ordinários da comunidade, missa, catequese, funcionam das duas da tarde até às dez da noite, nove e meia da noite, né? Então, qualquer pessoa pode ir para a comunidade participar. O endereço? A Manoel Nogueira Lima. O Manoel Nogueira Lima. O Jockey, né? O Jockey. Então, como um evento como esse não comporta na nossa casa, a nossa casa tem as suas devidas limitações, né? É verdade. Principalmente porque atrai público de outras paróquias, de outras comunidades. Então, a gente está realizando esse retiro de semana certa no auditório antigo ali do Tribunal de Justiça, por trás do centro de convenções, né? E aí, em vista de acolher melhor essas pessoas e favorecer também. favorecer uma experiência de retiro mais concentrado ali, sem aquela agitação de uma casa ordinária, né? Como nós temos. Eu comparo, não sei se estou errado, mas eu comparo mais ou menos esse movimento, né? Digamos assim, a comunidade xalão, que eu participei muito tempo de muitos retiros, né? De uma outra comunidade que minha mãe fazia parte, que era o movimento dos folclores, que era ligado à igreja católica, né? Muitos retiros em Caxias, aqui. Então, quer dizer, é mais ou menos isso. Exatamente. Nós temos, inclusive, um excelente contato com eles. Até um dia desses, quem celebrava a missa, nas nossas casas, era o padre Schneider, que é um folcolarino e é um grande amigo nosso. Eliezer, Chico Gomes, fica à vontade. Aí, durante esses eventos, aí tem palestras, tem ciclo de oração, atividades, toda uma situação para referendar esse período de Semana Santa, não é isso? Exatamente. A gente vem de um período onde existe um grande declínio, né? E isso vocês que estão no meio de comunicação tocam, né? Ontem, as notícias trágicas do colégio em Santa Catarina. A gente vem de um grande declínio moral, de um grande declínio na sociedade. De valores, princípios, né? De valores, princípios, em todos os âmbitos, né? Que a todos somos atingidos. Não existe ninguém exinto a isso, não existe ninguém excluído disso, né? Então, a igreja, a comunidade, ela percebe esse declínio e ela vive isso, ela sofre com isso, né? Diante desses valores, até uma distorção profunda do próprio evangelho. Onde se pode viver o evangelho de qualquer modo, de qualquer forma, como eu desejar. E aí a gente vai abrindo muitos precedentes ao... Eu vivo a minha fé, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Isso não seria o problema em si. Sem sacrifício algum. Isso não seria o problema em si. Mas isso que vai abrindo precedentes para que o homem crie a sua própria religião. E aí onde está o risco, porque a religião em si, a palavra religião, ela tem a sua essência em aquilo que liga o homem a Deus, né? E não a si mesmo. Ou seja, a partir do momento que eu começo a criar as minhas regras, os meus valores, tudo bem, você está dentro do seu grande princípio da sua liberdade, que é o maior dom que Deus deu ao homem. Que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Tem uma coisa que Deus não nos obriga nem a amá-lo. Nós somos feitos por tanto amor e tão livre que não somos obrigados nem a amá-lo. Temos essa liberdade. E isso, por que eu estou falando isso? Porque isso vai gerando numa sociedade uma distorção de Deus. Por exemplo, nós escutamos muito nas universidades. Vou dar uma frase aqui que é jargão de alguns professores. Antigamente, a igreja tinha lá o padre, celebrava num lugar... Desculpa. O padre celebrava num lugar mais alto pra dizer que era melhor do que o povo. Celebrava de costa pro povo. O templo tem uma arquitetura. São jargões. Por quê? Antigamente não tinha o que nós temos hoje. Um microfone, uma caixa de som. Era preciso um lugar mais alto pra se falar, pra que todos escutassem. Verdade. E se celebrava de costa, na verdade, todos se celebravam de frente para Cristo. Por quê? Antigamente o altar era no canto da parede. E se tinha aqui o sacrado, onde se guardavam as reservas eucarísticas. Então, e aí, os alunos... Poxa, interessante. Que soberba dos padres, né? Celebrar mais alto que o povo. Mas se a gente... Que coisa! Realmente o padre antigamente se sentia melhor e virava de costa. E aí, vai se... Cria uma distorção da religião, do cristianismo, que é referência ao catolicismo pro mundo todo. E aí vai dando descredibilidade ao povo. Aí começa... Então, respondendo a sua pergunta, o retiro de Semana Santa, que começa hoje na catedral, às 19 horas, com o lava-pés, né? E dar continuidade amanhã, às 8 horas da manhã, no Tribunal de Justiça, ele vai... A comunidade, ela traz uma oportunidade de fazer com que o povo celebre a liturgia, que a gente começa com as laudes, que é o louvor da manhã, que todos os religiosos, os padres, a igreja é chamada a viver. E aí tem... Rezando, cantamos os salmos da Bíblia, né? No início desse retiro. Depois temos o momento de meditação, onde os irmãos da comunidade, que são consagrados, vão aprofundar o tema próprio de cada dia. Por exemplo, amanhã é o dia da cruz, né? É o dia que Jesus morre por nós, faz seu sacrifício por amor a nós. E aí, nessa meditação, vai ser aprofundada, então, a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a paixão de Cristo, né? Em seguida, nós temos a Via Sacra, que por meio das artes, justamente com esse homem que tem a sua imaginação, que tem a sua memória, que tem a sua afetividade ferida por esses jargões, ou por contexto, ou por inrealidades. Eu citei um exemplo das universidades, mas tem outras tantas e tantas lacunas, né? Que existem na família, no jovem, enfim, nos casais, né? E aí, por meio da Via Sacra, por meio das artes, para favorecer o entendimento. Então, o projeto da comunidade prepara uma Via Sacra, né? É muito bonita, por sinal, que faz com que a pessoa entre naquele momento, não fique só assistindo, não fique só ali participando como um telespectador, mas a Via Sacra da comunidade, ela favorece com que cada pessoa que está ali, cada cristão, entre no mistério, e caminhe com Jesus nas estações da Via Sacra. vivencia aquilo, né? E participa e tem essa experiência. Então, não sei se a gente já passa para o restante do cronograma, mas, em tese, o retiro é mais ou menos assim. É um momento mais especial, por ser o feriado da Semana Santa, né? Isso, isso. Que, para nós cristãos, é extremamente importante. Antes das nossas próximas perguntas, eu quero só dar uma dica para você que quer economizar a energia elétrica, viu, gente? Ó, eu quero falar da CELP Engenharia e Energia. Você pode solicitar o seu orçamento sem compromisso. A CELP, ela faz um orçamento de acordo com a sua necessidade para você economizar energia na sua casa, no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, no seu trabalho, enfim. Aonde você quiser economizar energia, a CELP Energia e Engenharia faz um orçamento específico para você e aquele orçamento sem compromisso. Quer dar uma ligadinha na CELP? Energia e Engenharia? 995-05-995-05-57-67. O 995-05-57-67. CELP Engenharia e Energia. E falando... A gente falava, Felipe, aqui um exemplo, né? Quando você falou aí dessa distorção do padre de costas, o lugar mais alto, mas a gente vê nos próprios filmes, né? Que mencionam aí a Bíblia, enfim. Até Jesus no Monte das Oliveiras, né? Aquela multidão, né? Ele sempre ficava no lugar mais alto para que a multidão... Como não tinha microfone naquele tempo... Para ser visto e ouvido amplamente, né? Para ser visto e ouvido amplamente, né? Tinha até, Felipe, uma... Lá no início da Igreja Católica, diz que a questão das celebrações era em latim, porque apenas os padres e os religiosos eram para ter acesso e conhecimento de tudo aquilo que era pregado. E depois, com o passar do tempo, é que passou a se traduzir em cada país a liturgia bíblica para que as pessoas pudessem compreender mais e dar liberdade para que cada um pudesse também acompanhar as leituras bíblicas. E aí se cria todo um jargão, um imaginário na cabeça da população. É verdade. Se é porque, assim... Se pensa que a Igreja é alienada do mundo, né? A Igreja participa do mundo, ela está num contexto histórico. Nós estamos em uma Igreja num contexto histórico em 2023, aqui em Teresina, falando de uma comunidade xalão que tem seus 40 anos de vida. Entende? Então é próprio que a comunidade xalão, ela entre no mistério da Igreja dentro de uma realidade desse tempo e consiga falar a linguagem do povo desse tempo. Isso serve para todas as áreas. Por exemplo, a odontologia, a odontologia até um tempo atrás arrancava o nosso dente sem nenhuma anestesia, sem nada. Pegava um alicate ali e pá! E ninguém olha para trás. Ah, os dentistas de antigamente eram maldosos e só eles... Bom, são contextos históricos, né? Então, o conhecimento também não era uma coisa que... de acesso a todos, né? Tanto que se tinha muitos professores de praças, né? Que não se tinha universidades, escolas. Então, era o conhecimento dado a alguns que ia ensinar a outros, que trazia as famílias para aprender, e aí vai, né? O ensino em casa, que era muito comum há anos atrás, né? Assim, os pais que ensinavam aos seus filhos ia depender do pai. O impacto da própria reforma protestante, né? Lutero também trabalhou nesse sentido de traduzir para acessibilizar. Sem dúvidas. É, teve o... Primeiro, o São Jerônimo, né? Que traz toda essa importância da palavra de Deus, né? O conteúdo que deve ser vivido, e ele diz que ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Cristo, né? E daí, fazendo com que todo um povo fosse compreendendo que não podia ser só alguns a ensinar, mas de acesso a todos. Mas, se a gente pegar até hoje, tendo todo esse acesso, ainda existe má interpretação da palavra, né? Veja, no Antigo Testamento, a gente vê um povo que vai, invade uma terra, mata todo mundo, né? A gente vê isso em uma primeira leitura da missa, por exemplo, ele diz a palavra do Senhor e todo mundo, graças a Deus. Mas, se você for parar para ler um contexto histórico ali, peraí, mas o outro povo também não é filho de Deus, como é que é isso, né? Então, assim, existem nuances que realmente é preciso compreender um contexto histórico, né? Não basta dizer, ah, mas antigamente só os padres eram reservados, mas, na verdade, são contextos históricos que iam no objetivo de guardar uma possível interpretação errada, enfim. Eu acho que o objetivo maior é pregar a paz, é pregar a boa convivência, sem dúvidas, é aquilo que pode trazer uma segurança, uma estabilidade ao ser humano, tanto no sentido espiritual como no sentido racional também, humano, né? Sem dúvida. Deixar essa mensagem, não distorcer para tentar descredibilizar ou, enfim, levar para um caminho ruim, mas pregar aquilo que faça bem, né? Para as pessoas. Até mesmo porque, Eliezer, nós temos que ter o entendimento que o que salva é a palavra de Deus. A religião, ela não vai salvar quem quer que seja. Então, a salvação, ela é única, ela não é compartilhada. O Eliezer não pode salvar a mim. A fé dele só salva a ele mesmo. Então, se eu, cada um não tiver o seu encontro com Deus, a sua, buscar o seu conhecimento para ter a sua salvação eterna, para ter uma morada no céu, não vai adiantar de nada. Então, tem todo um cronograma em cima disso, do retiro, de pregar, de fazer com que as pessoas se conscientizem desse momento que é a Sexta-feira Santa, que é um dia muito importante na história da humanidade. Sem dúvida. E Cristo, ele é bem claro com Pedro, com a igreja local, no momento. Ele diz, olha, Pedro, contigo está agora a chave do reino dos céus. e o que você ligar aqui na terra está ligado no céu. E o que for ligado no céu estará ligado à terra a partir da sua autoridade. Então, assim, e sobre ti está o reino da chave dos céus e sobre ti eu fundo a minha igreja. Então, essa religião é que abre a partir da pessoa de Cristo a salvação ao mundo. Para nós é uma grande segurança, porque existe a interpretação da palavra, porque a gente acha que, ah, não, a Bíblia chegou do céu aqui, está pronta para a gente. Mas ela foi, a Bíblia, ela foi escrita pela igreja. Não, eu só, nós escutamos muito por aí, não, eu só sigo a palavra de Deus. Não quero seguir uma tradição ou a história de uma igreja católica. Mas, espera aí, quem foi que escreveu a Bíblia? A Bíblia, ela é um livro escrito pela igreja. Se você estudar um mínimo, você pegar pelo menos uma cronologia de quando os livros foram escritos e como que eles foram reservados, ela não é assim, ver, pô, está aqui, vive isso. Não, existe uma interpretação dela e uma história que a gente talvez não teria um tempo para aprofundar, mas uma coisa é certa. Nós teremos oportunidade. Essa religião, ela é guardada por um coração do homem que tem sede de Deus, como você mesmo falou, e tem sede da salvação e foi criado para o céu. Por isso que isso aqui passa tão rápido. A vida passa rápido. Santa Terezinha diz, como uma noite mal dormida, a vida. A gente precisa ter paciência, o dia é mais difícil, mas passa e a gente chega no reino de Deus. Então, o retiro, sexta e sábado e domingo, a história do Tribunal de Justiça, ela vem para favorecer essa experiência com Deus. É aberto a um retiro para todos os públicos. Então, agradecemos a você pela sua participação, por essas explanações, explicações, e a gente gostaria de fazer a última pergunta. Como você vê a importância dessa data e da celebração desse final de semana, dessa data de hoje? Nos dias de hoje, que o vento está louco, já está no grande estado. É, nos dias de hoje. Nesse mundo louco, né? Tipo o que aconteceu ontem, infelizmente, na creche. Como você vê? Olha, logo no tempo da missão de Jesus, ele é muito claro, né? Eu vim ao mundo para colocar fogo e como eu gostaria que esse fogo já estivesse por aí, aceso em vossos corações, né? A gente precisa entender nesse contexto louco que Jesus, ele é o grande interessado por um tempo novo na humanidade, né? Dá a impressão de que a gente está lutando com a nossa própria força, com os nossos braços, mas Deus tem muita sede do coração do homem, né? Então, essa sede do coração do homem faz com que nos dê no mínimo uma paz, por saber que Deus está conosco, né? Que a gente não está só. Então, ele, ele quis isso. Jesus, essa grande importância dessa, porque a Páscoa, ela é celebrada o ano todo pela igreja, né? Muitos pensam assim, ah, por que só agora entender a ressurreição? Só agora a Páscoa? Não, ao longo de todo o ano, tem missa todo dia na igreja. Todo dia. Se faz menção, né? E a liturgia, ela, toda a palavra de Deus, o centro dela é Cristo. O antigo, o novo testamento é Cristo, está mostrando Cristo. Então, a Páscoa, dada como esse sentido de semana santa, melhor dizendo que a gente vive, a igreja está dizendo assim, isso que é o, é o cume da coisa. Isso que é o ponto mais alto da montanha. Então, veja, é preciso voltar o nosso olhar. É preciso voltar o nosso olhar para essa grande graça. Jesus queria que o fogo estivesse aceso entre nós. E que fogo é esse? É um simples bom dia, pode ser, pode ser o modo com que eu te trago, uma palavra mudou tudo. independente da sua religião, do seu modo de ver, né? Mas ele traz, então, esse retiro de semana santa, é isso. Vamos olhar que existe um chamado. É um Deus que nos ama e nos chama, né? E nós não podemos passar por essa terra de qualquer modo, né? Existe um, assim como essa TV foi criada para ser TV, o computador foi criado para ser computador, o homem foi criado para amar Deus, né? Adorar a Deus. E a gente se despeça. Na correria do dia, a gente esquece um pouco disso. É preciso voltar e é isso, obrigado pela oportunidade de falarmos dessa grande experiência de Deus, que é o amor de Deus por nós, por cada um de nós. Muito obrigado, Felipe, pela sua presença, bom retiro à comunidade Shalom, né? E a todos que vão lá no Tribunal Justiça participar desse retiro. Bom dia, Eliezer Rodrigues, excelente Páscoa para você, para toda a sua família e até mais. Bom dia, Magela, Chico Gomes, aproveitar para anunciar que a partir de domingo nós temos uma novidade na programação da O Dia TV, retorna aqui a parceria com a Igreja Cristã Maranata, todos os domingos, duas e meia da tarde, o programa Proclamando o Evangelho Eterno. Todos estão convidados a conferir, a acompanhar, bom feriado, até segunda-feira. Até segunda-feira, Chico Gomes. Bom dia, Bagela, bom dia a todos, a você de casa, feliz Páscoa, graça e paz de Deus a todos. Bom dia, até segunda-feira, não, até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele quer. tchau, tchau, tchau.